Satisfação, no cliquei de tal oeste, o máximo respeito é salteira de rap Morri no passado, voltei no presente, pronto pra matar esses caras no trap Selecionado, eu vim pra essa track, flows em pericão, notórios no free Airsoft, ponta laranja aqui, encosta caralho, dá um abraço aí Cês tem duas opções, qual que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E eu vou matar o seu trem e ali aqui na pegada Mesmo com esse tanto de altura, não vai sobrar nada Calma, se liga, eu faço improvisada, é a pegada Sobre a rimador do vagão, esse cara na minha frente não é nada Rimador do vagão, cê fala que eu sou nada Cê tá ligado, essa fita é de sonho, minha mãe o sistema também falou coronado Hoje eu tô no palco realizando meu sonho Essa fita eu vou dar que explicar, tá ligado meu mano? Eu gosto assim mesmo, quando vem subestimar Caralho, falada de sonho, tá ligado que a rimar não custou Ele falou que tá trampando muito, foi isso na batalha que cê falou Todo mundo aqui trampa, qualquer sua conquista Um black em 2020, esse aqui em 2020, mista Cê falou que vai matar ou soltrer, cê pode pá Não tem só o soltrer no palco Ô miguinho, cê também tem que me matar Ei, 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 cê tá lutando pelo seu sonho Eu vou te matar aqui na batida Pra te matar eu nem faço nada É só cortar a sua comida Só pra lembrar, tô te convido Calma, se liga que é na sessão Falando que lutando pelo seu sonho Ele esquece que é mais que frio, pega só Cê corta a comida dele, agora é de prova que cê é moleque Cortou sua comida, me dá um abraço O que cê acha de vai viver de rap? Cê tá ligado? Ei, 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 ei Mas cê tá suave que o bagulho é muito sério Ele chegou no acelerado, os pãs dando improvisado Cê quer cortar a comida do cara, mas se quiser eu ajudo ele Vai se fuder ou se eu arrumar Caralho, aí, aí Vai viver de rap com esse cara Só que na rima polota é do lanche Se for viver de rap com o cara Ele vai começar a fazer um funk Sabe por quê? Eu faço a rima e explica aqui no caminho Ele é meio gordinho Vai viver de rap com você Vai ser o MC Magrinho E MC Magrinho, parceiro, vou te falar Esse aqui até rima bem Esse aqui não rima nada Pode ir pra força Aí não dá, manda uma pancha aí Pra eu ver se você tem capacidade pra ganhar Olha ele falando no mic Que vocês percebeu Falando um figante desse jeito Quantos minutos você correu? Calma, se liga que eu vou rimando E agora você vai apanhando Viveu de rap ou se doca? Fica que você está insinuando Então isso é um nome que você vai perder E você é um cuzão Você fala que o cara é goido Mas na sua casa você escuta demais chorão E aí, você tá ligado? Agora é uma fita, eu sou eficaz De tanto a pai em batalha Eu sou o se doca Já nem me sinto mal mais Claro que nós Escuta Timaya Tá ligado Claudio Arraia? Que o Luan já te mata Mano, cê vai embora pra praia Claro, mano Que o freestyle a rima vai a mil Vem e escuta até o Timaya Ele partiu pra puta que pariu Você falou que ele vai pra praia Você pode ir pra loja Junco Guidas vai pra praia Campeão comemorar Família do jeito que nós gostem Sejam justos sempre Mas primeiramente Barulho pra essa batalha Então vamos lá Barulho pra cima Mas de Vini e Luan Barulho pra cima Mas de Sodré e Eliá Sodré e Eliá Passaram Ó, muito barulho Pro Vini e Luan Certo Quero ver, quero ver Hoje eu vim com a mata-loca Eu me sinto bem Se quer rima Tento de PM Nem matando o papadoc O que cês querem ver MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip-hop Muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente Tchau 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 Tchau